Meus amigos, é o seguinte, hoje vim acompanhar mais um projeto solidário. Esse projeto vem atendendo muitas pessoas que precisam de cestas básicas, que precisam também de suas quentinhas, no intuito de ajudar pessoas que vivem aí na invulnerabilidade das xixas, que vem atingindo milhares de pessoas. Bom gente, agora eu tô voltando com a Rita novamente, a câmera travou. Ó, se tu tá mexendo no teu esposito, não vai funcionar, porque eu sou chato, sou insistente. Não adianta que não vai rolar. Olha só, a Rita, ela me tava falando comigo, a questão das doações, na questão também da estrutura da alvorada, nas enchentes, e ela vai me revelar agora como ela se sentiu, qual o cenário que ela presenciou das enchentes, e que como a prefeitura, ela se sentiu, se ela se sentiu acolhida ou não acolhida. E aí, Rita, se sentiu acolhida? Não, não me sentiu acolhida. Não sentiu acolhida? Vou te dizer uma coisa, ó. Pode abrir o coração. O nosso carro ali é velhinho, tá? A gente teve que buscar doação em Taquara, igrejinha, com ranchos, pra poder trazer aqui pro pessoal da alvorada. A gente se acidentou, tá? Perdemos a roda do carro. Nossa! A gente ficou, era pra chegar a duas horas da tarde, a gente chegou a dez horas da noite. Mas chegamos com as doações. Chegou com as doações. Cheguei com as doações. Graças a Deus. Pra dar pro pessoal aqui, em alvorada aqui, a doação tava vindo, mas tava meio escondida, né? Sim. Totalmente. É, as doações não apareceram, né? E quando apareceu, apareceu próximo às campanhas políticas. Às campanhas políticas, é o que tá acontecendo. E como é que você se sente? É, desrespeitada? Eu me sinto desrespeitada e o povo, né, em si se sente desrespeitado. Graças a Deus que vocês e outros anjos, porque existem outras pessoas também que fazem também. Mas, claro, hoje eu vim aqui enaltecendo do teu trabalho, porque é sinceridade. Eu tenho que te agradecer e te pedir que Deus te dê muita saúde. Obrigada. Que Deus possa te abençoar muito. Porque, olha Rita, é difícil encontrar hoje no mundo pessoas que se preocupam com o próximo. É a Rua da Poeira. É a Rua da Poeira. É a Rua da Calçada. Aí, tá vendo? Mais um protesto ao vivo aqui, ó. É verdade. Morador passando de carro aqui, ó. Amor terrível. E hoje eu vejo muitas pessoas sendo, sabe o quê? Usuários. Sim. É difícil encontrar servidores. Aquelas pessoas que colocam o seu amor pra servir. E você é uma pessoa que é servidora. Servidora de amor, de afeto, de carinho, de dignidade. O seu pai também. Brinco com ele que ele é bravo. Mas é uma pessoa que é o coração puro. É. Ele é pelo certo, né? Pelo certo. A sua mãe também, que eu vi a sua mãe também. Ela tava ali tirando foto, registrando, sabe por quê? É admiração de ver a sua filha fazendo o amor. É o pai que plantou essa semente também. E a filha tá aqui dando essa vertente, né? A sequência de tudo isso. E ela me revelou, gente, que ela tem um filho autista. É. E ela precisou de apoio. Qual apoio que você teve? Nem. Até agora, Nath. Eu tenho que comprar a medicação dele. Medicação. A campanha vem dizendo que a alvorada tem as medicações. Não. Medicação que ele precisa, não tem. Eu tenho que comprar. Você tem que comprar. Tem que mandar manipular também a medicação dele também. Então, gente, esse é o descaso que quando eu falo de uma alvorada invisível, é isso. Só que o meu papel é tornar essas pessoas aqui, sabe o quê? Visíveis. E vocês, por acaso, você cruzar com ela, dê os parabéns. Elogie. Parabenize. Porque ela, assim, ela não pediu nada, gente. Eu vim aqui de coração. Porque eu quero, sim, dar visibilidade para as pessoas que fazem o seu trabalho de ajudar as pessoas. Então, ela merece, sim, todas as reverências em vida. Não é depois que partir, ah, Rita. Não, gente. E qual é a melhor? Sabe o agradecimento que você pode fazer? Faça a sua doação. Olha, ela está ali com um cartaz, gente. Ela pediu ali, ó, um banner para o projeto dela. Ela foi até um candidato e alguns candidatos para pedir para poder fazer um banner, para poder dar mais visibilidade. Sabe qual foi a resposta? Não posso. Amanhã, deixa passar a campanha. Eles não têm tempo para o povo. Mas essa aqui, ó, 24 horas pelo povo. 24 horas ajudando as pessoas. Não tenho tempo para o povo. E ela não é política, tá? É povo, é gente, é ser humano. É quem realmente ama o que faz. Porque ela não está fazendo isso aqui porque estão pagando, porque ela está ganhando. Não, gente. Trabalha também junto com o pai dela. E eles poderiam, ó, agora, estar ganhando o pão deles, fazendo o trabalho deles. Não, você vê de pôr do seu tempo para atender as pessoas, para dar a dignidade às pessoas. E aí, como é que a gente faz para pagar essas pessoas? Não tem preço. Porque a gente pode pedir a Deus saúde para eles e tentar ajudar de alguma forma. Se você é uma empresa, se você é dono, sim, de uma gráfica. Ô, peraí, Tom Black, eu sou dono de uma gráfica. Como é que eu faço? Rita, como é que ele faz? Ele pode te procurar. Ele pode vir até aqui. Qual o número do seu WhatsApp? Primeiramente. O meu WhatsApp é 51990138548. Aqui na Rua da Figueira 232. E aí a gente pode chegar e te procurar? Pode chegar e me procurar, se quiser ajudar a gente a fazer o banheirzinho. Qualquer doação é bem-vinda, porque a gente ajuda pessoas que precisam realmente. É isso aí. A gente faz triagem, vai nas casas. Não é? É coisa séria, gente. Coisa séria. Não é coisa feita. Ah, não, mas é o trabalho. É humilde, mas não é desorganizado. E vocês que são políticos, vocês que estão no poder, que agora vocês vão pedir voto. Mas vocês tiveram quase quatro anos pra poder batalhar, pra poder vir até aqui, conhecer as pessoas de fato que precisam, conhecer a população de verdade, ir nos locais, porque eu tenho ido em vários locais. Eu mais o pergunto, quem apareceu aqui? Sabe quem apareceu? Sabe? O Kiko. O que que tem a ver com isso? Não apareceu ninguém. Então, raramente é um ou outro candidato, porque eu não vou colocar todos, né? Porque todos, não generalizando, a grande maioria sequer conhece a população. Sequer conhece a população. Sequer conhece, tá? E eu tenho acompanhado crianças, que eu converso com as crianças, elas me falam assim, ó. Eu odeio Alvorada. Eu não quero morar em Alvorada. Isso é o câncer que vocês acabaram deixando. Este é o legado. Oito anos governando dentro de Alvorada. Alvorada não tem shopping. Alvorada é uma cidade que se você ficar doente... Não. Vamos botar assim, ó. Nasceu o bebê. Cuidado. Você pode perder o seu bebê no hospital de Alvorada. Ficou doente, você não tem o direito de nascer e nem ficar doente. Você corre risco de morrer. E se por causa disso você vinha a falecer, você não tem cemitério. Porque Alvorada também tem um cemitério, a Deus dará. Ou seja, Alvorada, você não tem o direito de nascer. Você não tem o direito de ficar doente. E você não tem o direito de morrer. Ou seja, é a terra de ninguém. E aí, existe Rita, outras Ritas, várias Marias no mundo, que assim como a Rita, como seu pai, como a sua mãe, estão ajudando pessoas, estão fazendo a sua parte. E ela não ganha pra isso. Mas você que está sentado na cadeira, tá? Vocês não olham pra essas pessoas. Vocês não dão dignidade pra essas pessoas. Mas a Rita e outras Ritas e outras Marias, elas sim, elas fazem pelo povo. E isso me deixa envergonhado. Até como eleitor. Porque a pergunta que eu penso, como separar pra votar? Hoje, dentro do cenário de Alvorada, sinceridade, tá difícil. Me prove. Prove que você mereça os votos da população. Prove. Prove que você é digno de receber, de ser eleito pelo Alvorada. Prove. Qual o seu legado? O que você fez? Ah, mas se não fosse Rita e várias outras Ritas, a população estaria ferrada. Porque se não fosse por essa pessoa e por outras pessoas em Alvorada, as pessoas estariam largadas. Basicamente, abandonadas. Então, antes de você sentar na cadeira, nós vamos cobrar. E eu não vou me calar. O meu papel com a Rita é com a população e é com o povo. Que eu não vou deixar Rita, outras Ritas e outras Marias ficarem invisíveis. Vocês vão acompanhar depois algumas fotos que eu tirei. Eu vou tirar aqui umas fotos do que ela faz. Como ela faz as suas cestas básicas. Como é feito. E as informações vão ficar aqui embaixo. Eu espero que vocês se sintam um pouco envergonhados. Vocês que estão no poder. E vocês que podem contribuir. Ajude Rita a transformar mais vidas. Fica, siga e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.